Hey, hey, sou ArthurXL, trazendo um rap, bom e mortal Pra cada ponto chegou, a ganância em si Pra quem não conhece minha história, eu vou contar Eu era um ladrão, até que encontrei A floresta das fadas, e um grande amor Hey, sou a coisa imortal Hey, e tudo foi destruído, por um demônio E meu amor, Elaine, deu a vida por mim E eu matarei, nesse inútil demônio Não existiu ao meu poder, então depois me transformei No banho imortal, e tudo que eu queria Era sentido, mas ninguém conseguia Me sentir vivo, era difícil Até que o capitão chegou, e me sentiu vivo novamente E agora faço parte, dos sete pecados capitais Hey, hey, sou raposo imortal E depois de nos acusarem, de ter matado o grande mestre dos cavaleiros Me deixei ser preso, pra sentir dor por cinco anos Com a dor fraca, então que o capitão chegou Pra me resgatar Hey, hey, sou raposo imortal Tchau 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 Tchau